Os autores confessos da morte de Caio Campos, Domingues, de 38 anos, passam a responder ao inquérito em liberdade. A prisão preventiva do executor do crime e da mandante do assassinato, que é companheira da vítima, foi relaxada pela justiça. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra ela explicar o que aconteceu. A gente sabe, Gisele, que prisão preventiva, prisão temporária, elas podem ser relaxadas, né? Vamos ver o que se trata, né? Por que fizeram esse relaxamento. Você vai contar sobre isso. Pois é, Nico. Na verdade, são dois processos. Este do auto prisão em flagrante e também o do inquérito que apura o homicídio do Caio Campos, Domingues, de 38 anos. E, na verdade, o relaxamento da prisão aconteceu exatamente nesse processo do auto prisão em flagrante. E a suspeita, a mulher suspeita de encomendar a morte do marido e o suspeito de execução, acabaram ganhando a liberdade nesta quarta-feira em uma decisão judicial. Embora eles tenham confessado o crime à polícia militar, após serem presos, a justiça considerou que eles não confessaram, porque eles permaneceram em silêncio na delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária. E, além disso, de acordo com a decisão, os suspeitos também alegaram terem sofrido truculência e também pressão psicológica por parte da polícia militar. E, segundo a decisão da justiça, não havia sido informados a eles o direito de permanecerem em silêncio. Este foi o entendimento da justiça sobre esta questão que, citada pela justiça sobre a polícia militar, nós procuramos o comando da polícia hoje pela manhã, mas a PM ainda não se manifestou sobre esse assunto. Ainda na decisão da justiça, ela entendeu que não houve prisão em flagrante. No entanto, a mulher, a esposa do Caio e o homem que a executou, eles foram presos momentos depois do crime, algumas horas depois do crime, junto com este homem, foi encontrada, inclusive, a arma do crime. Este assassinato aconteceu no início deste mês de abril, né? O Caio e a esposa saíam de casa quando foram cercados por um homem que anunciou o roubo e depois atirou contra a vítima que morreu no local. Era um suposto latrocínio. A polícia passou, então, a investigar a suspeita dos dois, justamente depois que eles confessaram o crime para a polícia militar. E, em nota, os familiares do Caio disseram que receberam essa notícia da soltura com muita surpresa, não esperavam por isso e aguarda a manifestação do Ministério Público. Agora, Nico, no segundo processo, que é o inquérito policial em si, que investiga a morte do Caio, o assassinato do Caio, a polícia civil já concluiu o inquérito e remeteu o indiciamento para o Ministério Público, indiciando tanto a esposa de Caio quanto o homem que teria executado o crime como suspeitos de envolvimento de participação. Inclusive, hoje mais cedo eu conversei com o delegado e ele disse que há elementos suficientes que colaboraram aí com o inquérito policial para esse indiciamento. Então, nas próximas horas, este caso pode ter uma reviravolta, Nico. É, porque assim que conclui o inquérito, o delegado vai remeter isso para a Justiça e lá o Ministério Público, quando representa, né, Gisele, contra as duas pessoas aí, no caso, já a réu confessa, inclusive, ele vai lá colocar para o juiz, pedindo aí a prisão de ambos, né. Aí é instituto jurídico, né, uma discussão entre defesa e Ministério Público, mas o magistrado pode acatar, de acordo com o entendimento e aquilo que o Ministério Público apresentar, retorná-los à prisão ou mesmo mantê-los ainda em liberdade, lembrando que vão responder o processo. Tem uma implicação nisso aí, do ponto de vista processual, porque se estiverem presos, subentendem-se que o julgamento precisa evoluir um pouco mais, o andamento do processo passa a ser mais rápido. Se estiverem solto, aí eles não ficam mais na ordem de prioridade. Vamos aguardar o desdobramento disso. Obrigado, viu, Gisele, por acompanhar de perto esse caso que chocou toda a região e a gente espera a resposta o quanto antes. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.